Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotar Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá que minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso ser provado, fazer aprovar Mas o amanhã virá que minha fé será recompensada E o meu Deus não falha Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso até estar aflito, mas nunca destruído Eu posso até fizer aflito, mas nunca destruído Ele morrerá, ele morrerá, ele morrerá Não posso até sofrer Não posso até sofrer Não posso até sofrer Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal